Que engraçado aí, o presidente da Sony Playstation veio, 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 veio contar uma... Cara, parece que esse cara não joga videogame, eu não sei qual é. Bom, bom, não sei. Sony acredita que 665GB do Playstation 5 são mais do que suficientes. Bom, pra começar, aqui na caixa do Playstation 5 diz 825GB. O que é fake, né, já que são só 665, né. Então, já começa por aí. Que o cara, o cara que é leigo, né, vai comprar o... O cara que só quer jogar o videogame dele, não fica, olha lá, pô, legal, 825GB. Chegou pra 600, que palhaça dessa. Olha aqui, ó. Jim Ryan, de novo ele, CEO da Sony, acredita que os 665GB são mais do que suficientes e diz ainda que recolheram informações que indicam isso mesmo. Ah, tá. Tá bom. E conversa com o Telegraph, o Rafa é questionado se os 665GB não serão escassos numa geração que arranca com jogos como Black Ops e Cold War a 150GB. Obrigado aí, Telegraph. Né, vai lá. Porra, um jogo. Um jogo a 150GB. O cara acha que 600 é muito. Aí tá aqui. Aí ele fala. Não estamos ouvindo isso. Obviamente estaremos atentos ao que acontece consoante as pessoas tirando seu Playstation da caixa e começam a usá-los. Penso que não teremos problema. Mas você pode não ter problema. Mas a gente que quer jogar jogos, vai ter. Né? Aí tu baixa o Warzone aí, 200GB. Aí baixa aí o GTA, 90. Aí baixa o Mortal Kombat novo aí, 87GB. Dá pra você ter 5, 6 jogos numa porra do Playstation. Porra. Aqui, ó. Obviamente somos capazes de monitorar o uso do disco rígido do Playstation 4 de forma microscópica. E tudo que vimos indica que não tem problema. Acreditou o Ryze sobre... É, não tem problema agora, né, irmão? Que não tem jogo. Que acabou de chegar a geração. Que tem poucos jogos. Pô. Isso não é possível, cara. Não é possível. Quer falar... O que a gente pode falar sobre isso? O que a gente pode falar sobre isso? O que a gente pode falar sobre isso?